Estamos aqui na Vila Simbres, Pesqueira e estamos indo para Arco Verde. Vamos pegar aqui a PE 219 e vamos, se tivesse ido ao contrário, lado contrário, a gente ia sair na tribo do Chucuru. Mas aqui a gente vai para Parco Verde. A estrada não está muito boa, mas a gente vai devagarzinho. Calma, quem gosta de andar no setão é bom demais, velho. Ready, show, ready, show. Olha aí, o Agreste aí. Olha aí, só não está bom o buraco, porque a estrada está toda cheia de buraco, mas o resto é bom demais. A gente vai sair agora em Pochuca. Adiante é em Pochuca. A gente vai parar no vídeo, que é para não ficar muito longo. E a estrada também não está ajudando muito, não. Os pezinhos de palmeira ali na frente, Aminhão. Hoje o Aminhão vai por aqui também. Aminhão, agora no canal de Aminhão Pachão, agora é quase 3,5 milhões de inscritos no canal dele. Misericórdia, velho. Vai e cresce, viu. A gente saiu da Vila Simbres lá atrás. Chucuru. Está indo em direção a Ipochuca. A gente vai parando o vídeo devagarzinho, porque... Senão vai ficar muito longo. E a estrada não está ajudando muito. O mato está alto. Não está? Essa estrada faz muito tempo, teve uma manutenção aqui, viu, velho? Eita lá. Acho que tem uma escolinha aqui na frente. Se eu não me engano, se o espírito não me engano, tem uma escolinha aqui, velho. Olha ali, ó. Escola Indígena Uba Iuru. Uba Iuru. Olha aí o nome. Eita lá, velho. E a lua está de rachar, viu. A descida aqui também é muito bonita. Vai passar lá embaixo, naquela estrada. Lá embaixo, ó. Tem que descer isso aqui tudinho. Bonito de verdade aqui a descida. São tudo terra indígena. Pesqueira. Tribo Chupuru. Merda, meu? É. Chupuru. Gente boa, viu, velho? O pessoal são acolhedores, viu, bicho? Todo lugar do Brasil, o cara chegasse desse jeito, era bom demais, velho. A dificuldade de chegar no lugar tem, mas... O pessoal não tem frescura, não. É, nem recebido. Não tem frescura nenhuma. Gente de qualidade. Ré e tchau, Damião. Paixão. Damião, paixão. Quase 3 milhões e meio de inscritos no canal dele. Eita lá, velho. É, é o fenômeno da internet, velho. Vai lá. Estamos chegando agora em Bojuca. E no em diante... E no em diante vai sair em São João do Museiro. São Sebastião do Museiro. Em Monteiro. Todos dois para aí, mano. Só que a gente vai pegar ali a esquerda e a gente vai para a Coveira. Não vai para... Para Monteiro, não. Né, meu? É. Cidadezinha pequena. Não é grande. A estrada também está muito boa. E aí, vamos lá. Interessante essas secas aqui que eles fazem A cerca é uma cerca Cerca do querer Estamos seguindo em frente ali São Sebastião do Museiro Paraíba e Monteiro Aqui a gente vai para Arco Verde Cidadezinha aqui é chamada de Ipojuca Vamos embora Chegando em Arco Verde agora Descida para Arco Verde, já dá para ver lá embaixo A estrada não ajuda muito, mas o Alcaba chega A estrada não ajuda muito, mas o Alcaba já está chegando com o Alcaba Só grota É grota para todo lado A estrada não ajuda muito, mas o Alcaba já está chegando com 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 a doceira Não é um alcolar e não é um alcalde Não é um alcalde Obrigado.